E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o DaniloGamer com mais um vídeo pra vocês e neste vídeo galera, o Call of Duty, brincadeira galera, brincadeira. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês um Flag Movie de Call of Duty MW2, foi pedido aí através de alguns amigos pra mim trazer mais MW2, porque é melhor que o Ghosts e eu considero que fica com o melhor gráfico, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu estou jogando aí com a Cris, é uma arma muito boa, no MW2 ela tem outro nome, seu nome é Dalton, alguma coisa assim o nome da arma, um nome escroto nada a ver, mas eu conheço ela como Cris Super V, tudo bem? Então nessa gameplay aí eu joguei o dia inteiro com a arma pra liberar aí alguns equipamentos pra conseguir jogar com ela, é uma arma que eu não recomendo ninguém a tá jogando, porque é uma arma que tem pouco dano, então eu tive um pouco de dificuldade até pra gravar esse vídeo e trazer aí uma boa gameplay pra vocês, tudo bem? Então galera, fiquem com o vídeo, espero que gostem, um grande abraço, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!